Quando a gente chegou na beira do rio, passando a canoa, ele gritou, traga a canoa, traga a canoa. Aí o camarada disse, Deus me livre, não vou nem encostar, aí vou correndo. Aí o Antônio eu disse, na água, com roupa, chapéu e tudo. O rio cheio, quando chegou no meio do rio, já morrendo, aí uma canoinha aí passando, pegou esse irmão meu. E pegaram ele, já morrendo. E o pau cantou. Aí eu, tá ali, a delegacia era aqui nessa esquina, foi demolida. Quando eles foram virando, cangaceiro, eu aí cortei de ponta. Aí aquela agonia, já não corria mais ninguém. Quando o cabra empontou, o cabra, chapéu grande, que vinha assim de ouro, 10 horas do dia, chega, clareava assim, aí eu puxei ele no rife, de cruzeta, de 10 tiros. Aí, quando botou na... eu disse ao rapaz, preste atenção. Aí cortei, o cabra saiu, se arrastando. O tiro pegou em cima do quadro e saiu um no outro. Fio da peste, matou, mas saiu bem, meteu ao vento. Eu disse, epa, um eu já cortei. Aí o outro entrou, cortei. Aí eles, quando eu pensei que nada, o rapaz, era 22 cangaceiros. Aí o Joãozinho Marcelinho disse, eu acho que um, tamo perdido. Aqui no Oitão já tem um grupo de cangaceiros, eram uns 10. Eles disse, vão entrar, ninguém entra depois que eu morrer. Aí já estava nos 40 tiros. Vá, 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 vá. Eu fui a 140 tiros. E ali, naquela agonia toda, quem escapou, escapou. Resultado de... a bala cortou. O Eigo, o rapaz gritou, e eles iam entrar, não entra nada. A porta aberta, fecha ou de fecha, não. Aí ele gritou, vamos dentro. Eu digo, entre, mete a cara, filho da peste. Que eu arranco os seus olhos de bala. Aí eu vi, todo, 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 chefe. Estimicia. E a fumaceira cobria. E essa, rezando, ela calada, não botava uma lágrima, mãe. Não sei o que, não sei o que. Depois ela me disse, eu estava rezando o ruzar apressado. Tem um ruzar apressado. É para... é para... é para rezar ligeiro. Ruzar apressado. Aí o bala cortou, cortou, cortou. Daqui a pouco, um... Aí você vê, o do pescoço caiu, um cabra. Aí eles gritaram. Eles iam para o comércio. Aí não foram... aí voltaram dali. Vamos voltar, vamos voltar, que o peste não se entrega, não. Já o... eles já pensando na... na volante que atacaram eles. Foi bem. O rapaz, seus filhos não guardam município. O senhor está se afobando. Não, estou dizendo que estou preparado. Aí descarreguei dez tiros na janela. Bah, 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 bah. Os cabra dizem, o homem está insulso. Vamos lá, não, que aquele é o filho da peste. Que ele é um bandido da peste. Aí pisaram. Quando chegaram aqui na porta de Antônio, guerrearam o cabra. O cabra que pegou a bala no quadro e saiu no outro. Deixou ali uma ruma de sangue. Era o cabra... era o cabra gato. Era o cabra gato. Aí saíram, saíram. Quando chegaram ali na rua, 10 metros de Gouveia, vinha umas cargas de lenha. O rapaz que vende lenha correu. Deixou os jumentos carregados. Eles derribaram a carga e botaram os baleares de cima e sumiram. Um do lado do outro. Eu não aguentava mais. No mesmo dia, eles enterraram a Serra Segundária, aqui pertinho. Eu fui olhar a cova dos dois. Resultado que terminou o negócio. Sabe que hora a força veio? Era 10 horas do dia eu tirotei, para 10h30. Chegou por 8 horas a força do governo, João Bezerra. 8 horas da noite. Chegou com a baleada. Aí nasinha. Quando eu cheguei na prefeitura, eu estava com ela. Eu fui entrando, o soldado ali, manda o soldado. Aí ela ficou toda assombrada, chapeuzinho de, toda cheia de bornal. Aí o soldadinho, não tenha medo não, seu chiquinho é gente boa, ele não bolo com você não. Não bolo com você não. Fale qualquer coisa que ele faz tudo por você. Eu cheguei, ela estava toda assombrada, eu encostei, eu disse, o que é que há? Ela disse, xuxinho, eu, eu, você tem a pena de mim. Eu digo, não, ela pensava que eu era o comandante de tudo, podia matar. Eu digo, não, não tenha medo não, não tem que embula com você aqui. O soldado tudo em pé ali. Aí ela disse, é porque eu estou desprevenida, perdi tudo, toalha de rosto, perfume, tudo eu perdi. Deixei tudo no mato, vim baleada. Aí eu digo, fiz uma nota, pá, pá, toalha, isso, assim, aí deu um soldado, eu digo, vai aqui no estabelecimento, dei a Antônio, meu irmão, diga ele que mande toda essa mercadoria. Aí eu, pacotão, eu digo, olha minha filha, para você. Deus lhe pague, Deus lhe pague. aí quando foi mais tarde, o carro seguiu, para Maceió com ela. Aí fomos tratar de ajeitar, que mataram dez, né, para enterrar. Eu digo, eu não vou enterrar gente, eu não gosto de enterrar, quem quiser que enterre. Resultado que, mas seu dia, o soldado, o tenente, eu digo, mas, Bizerra, você fez a peste, você não estava em Olhos d'Água, nove horas do dia, e você telegrafou para aqui, ali perto, 18 quilômetros, você tinha visto. Não, mas a mulher, baleada, eu digo, matasse essa mulher, arrancasse a cabeça e trouxesse. Ou então, botasse lá no ponto e viesse, mas não deixasse nós ficarmos aqui, abandonados, a perder a vida. Um rapaz, trabalhador, com o padre Abílio Messias, o João Seixas Brito, foi bem, perdi um rapaz de 18 anos, 17 anos. Foi bem, era essa coisa. E, você sabe, o tenente, ouviu a coisa feia, disse, o diabo é quem vai lá, o negócio lá, quem quiser, que deve. Eu olhei, era um cumpadre meu, estava, tinha sido sangrado, estava de coca, assim, eu peguei ele, assim. Foi ele, ele deu aquela galpada, sangue, e me disse, o diabo. Mas estava morto, foi aquele, aquele, aí eu deixei, eu digo, pega só não, mas eu assisti tudo isso, o juiz direito no outro, o juiz direito no mesmo dia, viajou, ano da noite, senhor Rodrigo, eu vou viajar, neste ante, vou até de pé, a mulher, se acaba, se acabar, eu arranjo outra, mas vou embora, aí arranjaram uma canoinha, desceram, papão de açúcar, num remo, a toda, para ir embora, foi a derradeira vez. Eu só vim, tomar um gole d'água, para passar cedo, depois de umas 10, lego, e sair de lá, porque escapei. O juiz, passei muito, muita agonia.